Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu trouxe pra vocês essa receita de bolinho de feijão. Olhei a geladeira lá, tinha um pouquinho de feijão cozido lá que sobrou, então pra aproveitar eu vou fazer esse bolinho, tá bom? Já falei, deixa eu gravar então. Olha, pra essa receita, olha, tem um pouquinho só, tá vendo, de feijão aqui cozido. Já cozido, pronto, né, bem que tava lá, que sobrou. Eu tenho aqui farinha de rosca, tenho, acho que tem duas colheres aqui de sopa de cenoura ralada, mas vai depender do tanto de feijão que vocês têm, tá certo? Eu tenho cebola aqui picada bem pequenininha, alho amassado, cebolinha e salsinha, tá? Então eu vou fazer assim, ó, com o amassador, vamos amassar aqui esse feijão, ó, tá? Vou amassar bem aqui. E esse feijão tá bem molinho, né, bem? É, eu adoro feijão, né? Então, é facinho de... Tudo que é de feijão eu adoro. Isso aqui, gente, é bom pra aproveitar, fazer o bolinho, né, e serve até pra tirar gosto, né, de uma cervejinha aí. Também, né? É, pronto, tá bem amassado. Tirar aqui. Aqui eu vou acrescentar... Nossa, tô com dificuldade hoje. Cenoura ralada. Acho que não vai tudo, não, deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, só isso aqui. Tem pouco feijão. Ó, vamos colocar um pouquinho da cebola. Se você quer uma coisinha pouca, vai acabar ficando um montão, né, Biu? É, porque vai colocando ingredientes, né? Aqui, ó, vou colocar salsinha. Vou colocar cebolinha. Tá vendo que eu faço tudo no sem medida, gente? É o tanto que vocês têm aqui, de feijão. Pra esse tanto de feijão, vocês viram qual eu usei, dá pra tirar uma base, né? Coloquei alho também. Ó, mistura bem. Pra temperar, como o feijão já é temperado, vocês tomem cuidado na hora de colocar sal, colocar o que vocês quiserem, tá? Aqui também fica legal a gente colocar uma pimenta calabresa, né, Bim? Seca. É, fica legal. Já gostou. A gente gosta, é. E, no lugar de salsinha também, quem gosta, coentro também fica legal aqui, viu? Ó, vou colocar um pouquinho da pimenta. Colocar muito não, senão ninguém aguenta comer, né? E agora eu vou acrescentar a farinha de rosca aos poucos, tá? Até ele virar uma massinha que dá pra enrolar. Enrolar dá pra fazer bolinho, né? Tá, ó, vou mexendo. Então, conforme o tanto de feijão que tem e o jeito que o feijão tá, vai depender do tanto de farinha de rosca que vocês vão usar. Eu vou mostrar aqui o ponto, tá? Mas vai ao pouco, senão fica duro demais. No lugar da farinha de rosca também pode ser farinha de mandioca, tá? Aí vocês veem o tanto que já dá pra enrolar. Aí é o ponto dele, tá? Esses bolinhos de feijão é muito famoso em boteco, né, Bim? Verdade. Olha, eu misturei bem aqui. Agora eu vou colocar um ovo e misturar de novo, tá? Ó. Vou misturar tudo de novo. Mistura bem, 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 hein, gente? Experimenta também pra ver se tá bom de sal. Olha, pronto, pessoal. Agora é só enrolar no formato que vocês preferirem, tá? Vamos olhar um pouco a mão? Ó. Pega um pouquinho. Ó. Enrola. Tá? Ó. E vai colocando aqui no prato, ó. Vai fazendo tudo mais ou menos do mesmo tamanho pra não ficar feio. Aí, ó. E eu já volto depois que enrolar tudo, tá? Pronto, pessoal. Olha, já terminei. Enrolei todos. E agora eu vou colocar uma panela com óleo lá pra fritar, tá? Rendeu bastante, hein? Rende, né? Vou pegar uma panela pequena. Ó, tô pondo o óleo aqui. É bastante, tá? Tô usando óleo vegetal. Você vai esperar o óleo esquentar e já começa a colocar pra fritar. Esquentou o óleo, eu vou colocar, tá? Ó. Não coloca muito de uma vez não pra não esfriar o óleo. Colocar umas quatro, tá bom. Olha, vai virando, tá, gente? Pra fritar do outro lado. E assim que ficar douradinho, a gente tira. Olha, quando ficar bem douradinho assim, ó, vocês podem tirar, tá? E assim que fritar todos, gente, a gente volta aqui, tá? Olha, a última remessa aqui já está quase no ponto. Aí eu vou tirar, vou empratar e já mostro pra vocês. Vou deixar aqui, ó, tirando no papel, com papel toalha. Pronto. Agora já emprato e mostro pra vocês, tá bom? Pronto, gente, olha. Já empratei. Fiz um molhinho aqui, o Guedes, que fez pra mim, um molho com ketchup e maionese, né, bem? Uns temperinhos. É isso aí. Tá certo? Você vem provar aqui, bem? Vou, no ato. Vamos lá? Abre aí pra eles verem, bem. Ó como fica. Ó. Bom. Vou pegar o molho aqui. Muito bom, bem. Fala aí o que eu vou comer. Gente, façam aí que esse bolinho aqui é uma delícia pra tirar gosto, né, bem? O meu ficou muito bom. O de vocês, com certeza, vai ficar melhor ainda, né, bem? Mas antes de ir embora, não se esqueçam que não é inscrito. Se inscrevam no canal. Dá um like. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Fica o que tiver direito aí. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Amém.